E aí, galera, beleza? Vamos voltar aqui com o Scarlet Nexus, exatamente onde a gente parou. Vamos investigar essa porta aqui. Precisa de uma chave número 3. A gente não tem a chave número 3, vamos descer aqui. Deve estar pra baixo. Com certeza deve estar pra baixo. Beleza. Vamos procurar essa bendita chave, então. Aqui já não abre. Tem que procurar, mano. Olha, me abriu! Oh! Parece que o inimigo foi derrubado. Como o inimigo foi derrubado. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí Peru... Caraca! Ué, mas não tá se movendo a parada? O Lúcio não tava se movendo. Se tem alguma coisa pra cá? Não, não tá aqui. 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 Não tá aqui. Não, não tá aqui. Não. Não, não tá aqui. 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 Não tá aqui. Não, não. Será que no mapa a gente consegue ver uma porta número 3? Não, não dá pra ver. Não, não dá pra ver. 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 Pelo amor de Deus, acabou? Acho que acabou. A gente precisa achar uma porta número 3, cara. Se não for uma porta número 3, a gente não consegue entrar. Tem que ser uma porta que a gente não abriu ainda. Eu vou dar uma olhada de novo. Vamos vir pra cá. Aqui parece que tem uma porta. Vamos ver. Ah não, aqui é um caminho que a gente... Porra, vamos lá. A gente esteve aqui já. Vamos lá. Vamos subir e vamos dar uma olhada. Vamos vir aqui pra salvar que a gente enche a vida. Tá. Essa é uma número 4, obviamente. Não vai abrir. Então a número 3 só pode estar pra cá. Número 4 também. As números 3 devem estar tudo pra cima. Talvez, a chave de card type... Não vai abrir. Elas devem ter tudo aqui pra cima. A gente deve pegar a chave aqui. Ah, abriu. Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 O Lúcide é muito bom mano E aí E aí E aí E aí E aí A Carta naoshi Tá Toma E aí Isso! 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 É isso aí. Não, não me deixe. Vocês estão tudo bem? Ficou! É a Beyblade! É a Beyblade! É a Beyblade! É a Beyblade! Ficou! Ficou! Muitos, nãoam. Alors, foi! Ficou! 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 sobre a coisa não é! Tá legal, eu acho que vai se esforçar à frente... Eu vou fazer aquela coisa, vou me chamar deBoa de Baixão. Eu acho que eu acho que é a tona da torta, porque eu acho que seria difícil de cair. Fica a mão do sistema. Isso! Isso! Nossa! Isso é uma bebida! O que é isso? Caramba, mano. Caramba! Quanto bicho, cara. Não deu nem pra falar. Cartão número 4. Vamos voltar. Beleza, recuperamos vida. Vamos descer. Agora sim. Cartão número 4. Vamos embora. Vamos descobrir o que tem nesse lugar aqui. Por que tinham cabeças humanas no episódio passado. O que é que tem? Como é que está, Tugumi? O cara é tão bonita! Tugumi... O que é que eu trouxe aqui? O que é que eu trouxe aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Este... O que é isso? O que é isso? Há um bloqueio... O que é isso? Isso... O que é isso? Não tem problema, mas eu não posso dar uma olhada para dar uma olhada? Esse olhado... Onde está? É claro... É um pouco estranho, né? É um pouco... 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 É um pouco estranho... É um pouco estranho... É um pouco estranho... Memória... Mas isso é um pouco... É um pouco ser feito... Não tem problema... Não tem problema... Existe? O que é isso? Você está aqui, te pimentando lá? Para ser um alimento de medicamentos Chegou Siden, não se preocupe Agora, você tem que ir embora Você está trabalhando com a Yuito Você fala! Você não tem que ir embora Você não tem que ir embora Não tem que ir embora Você não tem que ir embora Vamos lá! De novo! Hum, ela usou o especial dela. Você não te esclasse! Você não deve dar nada! O que você está. Nossa, tem que sobreviver aqui dentro. O que é isso? Acabou. Nossa, não tem como reviver ninguém. Vou usar o meu. Nossa. O que? Ok. Paralá. Nossa. O que? e olha a surra que eu tô tomando velho tomar no rabo e vamos lá eu vou usar o especial de cara e quando tá todo mundo vivo e aí e aí O que é isso? Ah! O que é que é isso? O que é isso? Quando eu me ensino, eu me ensino muito sobre isso. Mas, agora você está fazendo o seu trabalho, e eu me ensino que o seu lugar, e eu me ensino que o seu lugar. Eu... Eu me ensino que você não é tão sobre isso. Eu não tenho nada sobre isso. É isso mesmo? Nossa, eu me ensino que eu ensino que você está. O que que rolou, mano? What the fuck? Cara, tá acontecendo uma parada no jogo e não dá pra saber o que é. O personagem tá meio que morrendo. O especial tá matando ele. Beleza, eu vou tentar sem o especial. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não acredito nisso. Não acredito nisso. Vamos lá. 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 O que é isso? Boa, acabou. 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 Boa. Boa. Eu não posso ajudar. A Naomi? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não estou com medo. Vamos falar tudo. Eu estou falando. Olha lá. Com o que você falou, O que é esse o trabalho de Arras é um estudante com a Springrante da Arras. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é um de arras? É um de arras. É isso? É estranho. Oi... Na... Você está bem o que a Ceylan está? Eu acho que... A Ceylan não é muito difícil... O que o governo do governo... O que o governo do governo... O que você está fazendo... O que você está fazendo... Mas... O que você está fazendo... A Ceylan... O que você está fazendo... O que você está fazendo... A Ceylan... O que você está fazendo... A Ceylan... Vou ter... Eu vou ter... Eu tenho que sentir... É... Claro... A Ceylan... Mas... Tem como... O que você está fazendo... É... E também, a questão de repetição O que a gente as pessoas que se tornassem no fundo, é este produto de que as pessoas que foram convertidas A gente que se tornassem no fundo, a uma pessoa que se tornassem em um corpo, ou seja, se tornassem o tempo. Você pode se encontrar um ato, que se tornassem no fundo, ou seja, se tornassem no fundo, é tudo isso? Não é um ato de casa. Eu não sei por causa da Luka e da Fubuki, não sei se virar... vai soltar de novo, Yuta Eita 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.